Eu vou voltar a falar do caso das duas crianças que foram assassinadas em Bonópolis, da região norte do estado. Aqui via internet, eu vou conversar com a Luana Vitória. A Luana Vitória é tia das crianças, ela está comigo aqui. Não tem nem como a gente desejar boa tarde diante de uma tragédia dessa, em que duas crianças de 5 e 7 anos foram assassinadas. Luana, o que a família já sabe a respeito desse homem que teria matado essas crianças? Era conhecido de vocês? Frequentava a região? Vocês conheciam essa pessoa? Ele passou aí na casa da minha irmã, mas não era pessoa conhecida da gente. Ele ia lá, minha irmã geralmente colocava ele para ir embora, e ele muitas vezes insistia, mas ela falava que não era bem-vindo na casa dela, e ela falava para ele ir embora. Só que aí ontem ele foi na residência, e minha irmã não estava, foi quando ele encontrou só as duas crianças e fez essa barbaridade. E sobre o caso dele, é que ele está por aqui, pela região mesmo, e as polícias estão a procurar ele. Agora, a sua irmã, a mãe das crianças, ficou sabendo o quê? Quando chegou em casa, ou foram vizinhos que contaram para ela? Os vizinhos contaram que viram ele saindo com um saco aparentemente pesado, que no caso poderia ser minha sobrinha dentro do saco, realmente era ela dentro do saco que ele carregava, e teve outras pessoas aqui de dentro da cidade que viram ele carregando esse saco também. Porque o seu sobrinho, ele foi morto dentro da casa, e a menina talvez também, né? É... Dentro da casa, dentro da casa da minha irmã não foi, porque não tem vestígio nenhum de sangue. Consta que ele matou os dois mesmo, pelo jeito, já dentro da casa abandonada, porque o menino foi encontrado morto, e lá sim, tinha vestígio de sangue, e da menina foi encontrada somente as roupas dela, ao lado do meu sobrinho. A menina foi encontrada sem roupa, dentro do saco. Ah, então na verdade o crime aconteceu numa casa abandonada, e não na casa onde as crianças estavam morando, né? Isso, ele pegou os meninos na casa da minha irmã e levou até essa casa abandonada, pelo jeito, porque na casa da minha irmã não tinha vestígio nenhum de sangue e nem nada. Agora, a gente está mostrando, essa foto é da casa, Zé, onde aconteceu o fato? Essa casa abandonada, ela fica mais ou menos a que distância da casa da sua irmã? É bem do ladinho, muito encostado, é divisão só de um muro. É bem próximo, então? Isso, muito próximo, no entanto que aí na foto dá até para ver o muro e a parede de onde minha irmã mora. Então, a criança, o menino, foi encontrado dentro dessa casa, né? Isso. Agora, já a menina foi encontrada numa mata próximo daí? Isso, foi encontrada numa mata aqui próximo, segundo os policiais, foi muito próximo de uma grota. Agora, houve informação também de que a menina teria sido vítima de violência sexual, isso lá no Instituto Médico Legal de Porangatu, foi confirmado isso? Vai, pelo jeito sim, por ela ter sido encontrada sem roupa, né? Então, na verdade, a sua irmã tinha só essas duas crianças, como é que elas ficavam aí? A sua irmã saía para trabalhar e ela ficava em casa, como é que era? Não, ela só tinha só essas duas crianças e quando ela ia trabalhar, ela levava a minha sobrinha e meu sobrinho ficava comigo. E aí, nesse dia, eles pediram para ficar, pois eles estavam com fome. Aí, como tinha um namorado da minha irmã aqui na cidade, e aí ela pediu, porque ele mora num assentamento aqui próximo, ela pediu para que ele toda hora fosse lá ver se eles ainda estavam dormindo. Aí, por volta das 15 horas, ele foi lá, viu que as crianças ainda estavam dormindo, e minha irmã perguntou, trancar a porta? Ela falou, não, eu já estou quase chegando em casa. Aí, nesse meio tempo que o homem saiu de lá, provavelmente, o acusado tenha feito já isso, enquanto minha irmã não chegou em casa. Minha irmã chegou em casa e já procurou meus sobrinhos, não encontrou mais e já achou meu sobrinho morto. Então, na verdade, as crianças teriam sido assassinadas por volta ali de, o que, 3 e meia, 4 horas da tarde? Isso. E assim, a sua irmã, quando chegou então, já não viram as crianças dentro de casa, né? Não, ela chamou, chamou, aí, como as crianças gostam de brincar numa área que essa casa vizinha tem, aí minha irmã foi por lá procurar. Aí, ela deu no sentido de entrar dentro de um cômodo que não tem porta que fecha. No que ela entra, encontra o menino lá já jogado. Então, na verdade, o seguinte, a sua irmã já estava procurando pelas crianças quando ela deu de cara com o filho morto dentro dessa casa abandonada? Isso. Ela chegou em casa e já não tinha visto mais eles e já deu de cara. Já foi procurar, chamando ele e eles não respondiam. E ela estranhando porque eles não iam mais pro fundo, sabe? Aí, eles ficavam mais na frente. Então, com o gato e a cachorra, a irmã não existia. Aí, minha irmã achou muito estranho, foi procurando nessa casa e achou o meu filho sem vir. Agora, Luana, me conta o seguinte, a suspeita sobre esse homem que já teria tentado entrar na casa, o quê? Alguém viu esse homem com as crianças, saindo ali com o corpo da menina? Por que esse homem é o principal suspeito? Porque a vizinha viu ele saindo da casa, né? Com o saco nas costas. E os vizinhos acreditam que nesse saco estaria o corpo da criança? Isso, porque acharam o saco também, tanto com ela. E esse saco, então, que foi encontrado, estava próximo ao corpo da criança? Isso. Gente, só lembrando aí, nós procuramos aí, estamos acompanhando junto à polícia, né? E a Polícia Civil divulgou uma nota oficial informando que as buscas estão sendo realizadas em uma área de difícil acesso e sem sinal de celular, lá na região de Bonópolis. Pelo suspeito, eles estão procurando por esse suspeito de cometer o duplo homicídio contra os dois irmãos, o menino de 7 anos e a menina de 5, né? Crime que aconteceu na tarde de ontem, lá mesmo em Bonópolis. Segundo informações oficiais da Polícia Civil, o menino foi encontrado pela mãe num cômodo próximo à residência, que é essa casa abandonada que a Luana está relatando pra gente aí. O menino foi encontrado pela mãe nesse cômodo da casa abandonada e a menina foi encontrada horas depois numa área de mata, a cerca de 300 metros da casa, onde a mãe mora com as crianças. As crianças tiveram o pescoço cortado e a menina foi vítima, a polícia garante que foi vítima de abuso sexual. Ou seja, lá no Instituto Médico Legal teria confirmado esse abuso sexual. O suspeito, segundo a Polícia Civil, já foi identificado, atenção, a Polícia Civil confirma que esse suspeito de matar as duas crianças, ele já foi identificado e provavelmente é um conhecido aí distante da mãe das crianças, sem nenhum grau de parentesco. Luana, então, esse homem, né, a sua irmã, ela acredita que pelo relato dos vizinhos, esse homem que está sendo procurado pela polícia é o mesmo que já teria tido contato com ela? Luana, explica melhor como, que tipo de contato esse homem teria tido aí com a família. Ele ia com um amigo da minha irmã lá, aí, só que eles não demoravam, e só passavam, o amigo da minha irmã cumprimentava a minha irmã, e iam para um bar que tem aqui na cidade beber. E por volta de uma hora, uma hora e pouco depois que eles passavam lá, esse homem que fez os crimes, ele voltava lá com álcool, droga na cara, e dando em cima da minha irmã, só que minha irmã nunca deu liberdade para essas coisas para ele. E aí, por sempre minha irmã falar, vai embora, você não é bem-vindo na minha casa, eu acho que ele foi ficando com raiva, porque um dia minha irmã falou, bem assim, eu não quero esse tipo de gente dentro da minha casa, por conta que eu tenho minha filha, minha filha vai crescer um dia. Você acha, então, que esse homem teria matado as crianças por vingança, porque sua irmã não quis se relacionar com ele? A única explicação que tem, porque a gente nunca fez nada para ele, nunca, nunca. E que culpa as crianças têm em alguma coisa, né? E esse homem, ele seria morador de um assentamento rural aí da região? Isso, assentamento chamado Clínio Arruda Sampaio. Agora, então, mas assim, não chegou a ter nenhum relacionamento, um namoro entre a sua irmã e esse homem? Não, nenhum. Aí, gente, a Luana Vitória, que é tia das duas crianças, o velório vai ser em Monópolis, como é que está a questão da liberação do corpo, Luana? O corpo já foi liberado e já está em Mara Rosa, já arrumando, para poder trazer para a Monópolis, para ser velado aqui na casa da minha mãe. Agora, a sua família toda é aí da cidade de Monópolis? É, a gente é um pouco espalhado, mas minha mãe, minhas irmãs, tudo aqui mora na cidade de Monópolis, meu esposo e meus filhos. Agora, essa casa, onde aconteceu o crime, fica afastado do centro da cidade? É um bairro mais afastado? Como é que é? Não. Fica na cidade, dentro da cidade mesmo? Isso. Olha aí, tá, a Luana, Luana, eu agradeço a sua participação, a Luana, que é tia das crianças, a gente continua acompanhando esse caso e acompanhando o trabalho da polícia, né? Já que na região onde os policiais estão procurando por esse homem, não tem sinal de celular. Então, por isso que a gente não tem a confirmação se ele foi encontrado, se ele foi preso, porque pelas informações que chegaram aí, Luana, ele não foi encontrado ainda, né? É, ainda não foi, né? Ele está em busca, no entanto, chegou o helicóptero agora na cidade para ajudar nas buscas. Então, até helicóptero estaria sendo utilizado ou estaria indo para aí para fazer, participar das buscas? O helicóptero já chegou aqui na cidade para ajudar nas buscas.